E aí eu me sinto as vezes meio pá inseguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom? Dá meu brinquedo, te fura boletom Porque os bico que me vê, consulta na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija, te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela O bico deu uma gola, rá E que bandidão, foi em casa na missão Me trombar na coave, de camisa larga Vai saber Deus que sabe qual é Maldade comigo, inimigo não me quer Tocou a campainha, plim, pra tramar meu fim Dois malucos armados sim, um isqueiro e um estupim Pronto pra chamar, minha preta pra falar Que eu comi a mina dele, rá, se ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi tão mofaia Espírito do malcão Salarico, nunca fui ao seguinte Ando certo pelo certo, como 10, 10 é 20 Já pensou? Doido, isso eu tô Com meu filho no sofá de vacilo Desamado era aquilo Sem culpa e sem chance Nem pra abrir a boca E a nessa sem saber Vida louca Que bandidão é essa, mulher? Fica paquinha Vem, vem Música 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 Legenda Adriana Zanotto